O trecho é precário, quem transita pela rodovia sabe das dificuldades. 60 quilômetros entre Palmas e Horizonte, o contrato para a revitalização foi assinado com o consórcio Sanches Tripolini. O valor ultrapassa 107 milhões. O contrato contempla a elaboração de projeto básico, projeto executivo de engenharia e execução dos serviços da obra. O prazo de execução é de 15 meses, então o prazo para a conclusão está estipulado para os meses de agosto ou setembro de 2022. E durante o último final de semana, funcionários da empresa estavam realizando a contagem de veículos e coletando dados da rodovia. Outra informação é sobre o novo modelo de concessão de pedágios no Paraná, que prevê a implantação de novos pontos em rodovias estaduais e federais. Os atuais contratos com as concessionárias, do chamado Anel de Integração, terminam em novembro de 2021. O governo federal já informou que há estudos para um novo modelo de pedágio. O Paraná tem atualmente 2.500 quilômetros de rodovias pedagiadas. A nova concessão deve ficar em 3.800 quilômetros. Entre os novos trechos que serão pedagiados, um está no sudoeste do estado. É na PR-280, entre Francisco Beltrão e Pato Branco.